Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube, também ao Imparável Cast no Spotify. Meu convidado foi vendedor ambulante na adolescência, depois ajudante de caminhão, auxiliar de tráfego no transporte de passageiros, despachante e motorista de ônibus. Filho do seu vitorino, aposentado e da dona Maria Augusta, que foi empregada doméstica, o meu convidado de hoje nasceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, estudou até concluir o ensino médio e somente voltou a pegar nos livros ou a estudar. 16 anos depois, quando cansado com a longa escala de trabalho diária e a quantidade de assaltos que sofria enquanto dirigia o ônibus em que trabalhava, decidiu procurar nos concursos uma possibilidade de mudar de vida. O aluno grande André Ricardo da Silva tem 38 anos e há dois anos e meio atua como auxiliar de recriação à Secretaria de Educação de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Passou por algumas reprovações e outras aprovações fora das vagas até ser aprovado em primeiro lugar na Câmara Municipal de Pariti, concurso para o qual aguarda nomeação. Encontrar uma forma de aprender e fazer provas foi um desafio para ele. O principal obstáculo enfrentar era justamente a falta de tempo, pois ficava 12 horas e meia fora de casa, além da pressão em alcançar uma renda melhor, já que seu salário é baixíssimo como auxiliar de recriação na casa de R$ 1.300 líquidos. Vamos ouvir com detalhes a trajetória do André Ricardo e como ele fez para conciliar o retorno aos estudos com as 12 horas e meia fora de casa e conquistar o tão sonhado primeiro lugar em um importante concurso municipal. André, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, e um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Olá, Gabriel, prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo privilégio de estar participando do seu canal. Acompanho aí, sempre foi muito motivacional para mim, as entrevistas, as conquistas de outras pessoas, e para mim, assim, é algo muito extraordinário. Hoje está fazendo parte também disso, né? Nunca, antes, né, de estudar para concurso, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar participando de um canal ao qual serve para motivar muitas pessoas. Então, muito obrigado aí, uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo de acordo com o horário. Então, muito obrigado. E falando um pouco, né, sobre essa trajetória aí, foi bem cansativo, bem desafiador. Não é fácil, né, acordar bem cedo para sair para trabalhar. O meu horário é de 7 às 5, e eu trabalho um pouco longe de casa, pego duas conduções, chego bem cansado e fui muito desafiador, e é sempre muito desafiador. Eu continuo estudando, né, e a vontade de desistir já veio várias vezes, mas que bom que eu não desisti, porque eu entendi que estudar para concurso é como você estar na fila de um banco. Uma hora a sua fila, a sua senha vai ser chamada. Se você se dedicar, se você fazer aquilo que precisa ser feito, uma hora você vai conseguir. Foi assim, né, com muitos desafios, muitas dificuldades, cansaço, sono, por diversas vezes batendo cabeça em frente do computador, com xícara de café ao lado, mas fomos indo, né, com força, fé e garra, e graças a Deus aí consegui um primeiro lugar num concurso tão difícil, tão disputado, que é a Câmara Municipal de Paratim, no Rio de Janeiro, uma cidade linda. André, você vem de uma família pobre, né, seu pai se aposentou cedo, ganhava um salário mínimo apenas. Como é que foi a sua infância em Duque de Caxias? Onde cresceu? Sim, foi muito difícil, né? Boa parte da população brasileira viveu uma realidade muito complicada, né? E a minha, há 30, 20 e poucos anos, não foi diferente. Era muito difícil a situação, né, como o meu pai já aposentado por invalidez, com salário mínimo, e aí minha mãe tendo que se dedicar ao trabalho de doméstica para ajudar na renda, né? E vendo tudo isso, eu consegui, né, conseguir amadurecer. Toda essa dificuldade fez com que eu amadurecesse muito cedo, né? Eu ficava pequeno, quando pequeno eu ficava com a minha irmã, que é mais velha do que eu, nove anos mais velha, e só que quando eu tinha nove anos ela casou, e aí não tinha com quem eu ficar, e aí eu tive que ficar sozinho, e dando um jeito, e ajudava a minha mãe com algumas tarefas de casa, ela foi nisso. Com nove anos de idade. Já cozinhava, já lavava, né, a minha mãe saia de madrugada, chegava à noite, isso de segunda a sábado, então não havia condições, né, físicas para ela fazer muitas coisas em casa. Então eu vendo toda essa dificuldade dela, meu pai... Sua mãe era doméstica. Sim, e meu pai é praticamente acamado, ele tinha esquizofrenia, hoje ele é falecido, mas ele tinha esquizofrenia, e ele tomava uma medicação muito forte, então ele ficava muito acamado. Era mais acamado do que... Era boa parte dele era acamado, devido às medicações fortes. E aí eu tinha que fazer, né? E isso foi bom, foi bom porque me ajudou a amadurecer, me ajudou a enfrentar as dificuldades, e tudo isso ao longo da vida, e principalmente quando eu comecei a estudar para concurso, e buscando uma situação financeira melhor para a minha família, eu sou casado, tenho dois filhos, e serviu de combustível para mim, entendeu? Então, a infância foi muito difícil, mas serviu de combustível hoje. Você terminou o ensino médio? Eu imagino que não deu para continuar os estudos, já tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que ajudar mais, né? Como é que foi essa fase? Não, então, eu com 12 anos já trabalhava fora. Como você relatou aí, eu comecei como vendedor ambulante aos 12 anos, vendendo doce no ônibus e tudo, e aí depois eu me tornei ajudante de pedreiro, ainda na adolescência, e tudo isso eu conciliando com o estudo. Trabalhava dia a dia e fazia o ensino médio à noite. E isso estava me deixando muito cansado, então quando eu terminei o ensino médio, eu me vi assim meio que aliviado, né? Porque eu ia poderia só trabalhar, não precisaria estudar. Foi por isso também que eu não dei continuidade a uma faculdade ou alguma coisa para buscar uma vida financeira melhor. Infelizmente, né? Se fosse hoje, com a mentalidade de hoje, eu tentaria dar um jeito aí, um sacrifício e tentar doar algo melhor. Hoje você tem 38 anos, você terminou o ensino médio com uns 17, né? Imagino. Então, ou seja, há mais de 20 anos. Quando é que deu o estalo, assim, você, que você decidiu, olha, preciso melhorar de vida, não está dando, não quero seguir o mesmo rumo ali que eu estou vendo aqui, a comunidade que é ao meu redor? Quando é que foi essa virada? Não, então, eu lembro bem que eu teve um dia, não lembro quando foi o ônibus e tudo, mas eu estava acomodado na minha profissão de motorista de ônibus. Eu lembro perfeitamente que eu dirigindo ali, você dirige o ônibus, carrega os passageiros, mas, querendo ou não, você fica muito isolado ali na frente, né? Os passageiros passam a catraca, a boleta, e você fica ali isolado nos seus pensamentos. E aí, eu pensando, ah, não, isso aqui para mim está bom, um horário bom e tudo, na época, né? Isso lá para 2018, aí já era 2018. E aí, eu, ah, está bom, recebo o ônibus, dando para pagar as contas, aquele pensamento acomodado. E aí, foram acontecendo situações de perseguições na empresa, de próprio assalto, as dificuldades e tudo. E isso aí foi me incomodando. E aí, foi onde deu o estado. Falei, não, opa, eu não quero mais isso aqui. Isso aqui para mim está sendo muito cansativo. Eu já não tinha mais vontade de ir trabalhar, e eu mesmo por causa das contas e tudo, né? Da família. Então, eu falei, não, eu tenho que buscar outras formas de ganhar, né? Profissionalmente, ganhar dinheiro. E aí, eu fui tentando aquilo que eu sabia fazer, né? que era dirigir. Só que eu não só queria, mas dirigir o ônibus. Então, eu pensei em financiar um caminhão, financiar uma van, né? Um caminhão para trabalhar com transporte caro, a van para trabalhar com transporte passageiro, turismo, enfrentamento e tudo mais. no Rio de Janeiro, né? Dá para você fazer certos... São muitos locais turísticos, então, você consegue. E aí, conversei com alguns amigos que trabalham na área, trabalhavam na área na época. Só que, assim, colocando na balança, vendo os prós e os contras, e aí, eu não tive certeza. Eu falei, não, não é isso aqui. O coração não ardeu. E aí, eu continuei trabalhando e aguardando uma situação. E aí, um belo dia, eu estava num banco, resolvendo alguma situação, e encontrei um passageiro. Um passageiro meu. É o esposo de uma passageira. Ele a levava ao ponto todo dia pela manhã. E aí, ele me reconheceu. Ele falou, poxa, você é um motorista que leva a minha esposa todos os dias para trabalhar. Ela fala bem de você, que você é bem educado, que você trata bem os passageiros, que você trata bem a sua ferramenta de trabalho. E ela comentou comigo. Ela vê em você um potencial para ser algo melhor. Ele foi muito bem educado. Não que motorista seja algo indigno, mas ela vê em você um potencial para você ser algo melhor, para você buscar algo melhor para a sua vida profissional. E eu falei, rapaz, que coisa, porque eu realmente venho pensando sobre isso. Eu não estou satisfeito com a minha profissão, de maneira alguma. E aí, ele falou, cara, eu... Isso em 2019 já. Ele falou, rapaz, eu dou aula para preparar pessoas para concurso público. Se você quiser, nós podemos conversar e podemos ver. Aí, pô, aquilo ardeu no meu coração. Falei, acho que é isso aí, cara. Vamos sentar para conversar. Aí marcamos, conversamos e tudo. E aí começamos a ter aulas, né? Ele cobrou um valor simbólico que cabia dentro do meu orçamento. E aí, começamos a estudar, arrumamos um espaço bom tanto para ele quanto para mim. E aí, começamos. Aí a nossa preparação foi para o TJ Rio. concurso que estava previsto já em 2019 para abrir até em 2019 mesmo. Só que aí veio, virou o ano para 2020. E aí não teve. E aí veio a pandemia. A pandemia foi... E travou tudo, né? Travou todos os concursos, principalmente de tribunal, de tribunais. E aí nós continuamos estudando, eu tendo aula com ele presencial. Só que aí, conforme... Conforme veio a pandemia, aí... Como o lugar parou dos concursos, aí surgiu esse de barra mansa. Foi em 2020 que eu fiz, foi o primeiro. Só que aí eu já não estava mais tranquilo. Eu comecei já a estudar sozinho. Por causa da pandemia e tudo, teve esse distanciamento. Foi aí que você conheceu o Grã? Não, então... Aí não. Aí eu comecei a estudar, foi isso em 2020, eu comecei a estudar sozinho online. Mas, assim... Vamos dizer, garimpando, né? Materiais na internet. Eu não tinha a maior... A menor noção, né? Sobre estudo online. Não tinha noção de nada, né? Em 2019, eu terminei em 2003 o meu ensino médio. Então, pô, 16 anos sem estudar, então não tinha noção de nada. E aí eu fui ali, garimpando e tudo. E aí o concurso de marra mansa não foi um concurso tão disputado, né? Foi uma cidade interior e também eram bastante vagas, estava sendo apertado mais de 50 vagas. E aí eu consegui, mesmo estudando assim, né? Garimpando e tudo, eu consegui ficar em décimo lugar. mas era um salário baixíssimo, mas como eu estava desesperado para sair da minha função, então eu aceitei. Tomei posse, né? Mudei de cidade e tudo mais. Mas... E aí o que aconteceu? Depois disso, eu esfriei com estudo. de 2020 até 2022, eu esfriei. Fiquei só trabalhando lá, esgaguardando a nomeação, porque o concurso foi em 2020, eu só fui nomeado em 2022. E aí quando eu cheguei, né? Eu trabalho lá em Barra Mansa e tudo, aí eu encontrei um outro rapaz, que também é concurseiro, e aí ele me viu meio desanimado, e aí ele falou, não, cara, vambora, isso aqui é passageiro, isso aqui não dá para fazer carreira aqui não, entendeu? E aí eu voltei para aqueles métodos de garimpar e tudo, e aí foi onde eu encontrei o Gran. Foi assim, para mim, uma das maiores coisas da minha vida, encontrar o Gran Curso. Por quê? Pô, eu perdi muito tempo, cara. perdi muito tempo garimpando materiais grátis na internet. Muito, nossa. Quando eu encontrei o Gran, foi nomeado em 2022, que aí eu comecei realmente, aí eu digo que eu comecei realmente a dar para o concurso. Antes eu não estudava para o concurso. Eu tentava, mas me tornar realmente um concurseiro, estudante mesmo, foi quando eu encontrei o Gran Curso no meado de 2022, ao qual eu sou assinante desde lá, entendeu? E como é que era a sua rotina de estudo? Você fica fora de casa 12 horas e meia, tem que entrar às 7, imagino que acorde cedo, 5, 5 e pouco, imagino. 5 e meio a volta. E tem que, e só volta para casa, imagino uns 18, né? Isso, 18 e 30, melhor. Então, como é que é que você se organiza para estudar? Como é que você tem energia para estudar depois de tanta, essa canseira toda, acordar acesa, o trabalho dia todo, pegar ônibus, duas conduções, ida e volta todo dia? Então, aí eu, lá em 2022, eu comecei a tentar ver uma melhor, uma melhor, um melhor método, né? Uma melhor situação para a qual você encaixasse com a minha rotina. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu, como eu falei, chego 18, 18 e 30, dependendo da condução, e aí eu tomo um banho, Dou uma relaxada, janto, e aí, com mais ou menos assim, umas 8, 8 e 30, aí eu venho para o quarto, fecho a porta, engrego. E aí, vou até 11 e meia, meia noite. Assim, dou um pouquíssimo, né? E aí, eu tenho duas horas de almoço no meu local de trabalho. E eu faço revisão na hora de almoço, entendeu? Eu estudo matéria nova em casa, à noite, e na hora do almoço eu faço a minha revisão. Você passou muito tempo sem estudar, assim, estruturada, né? 16 anos. Para você, esse início de preparação séria para concurso, foi difícil em termos de concentração, de organização, de método? Como é que foi toda essa mudança, para você, nesse sentido? Sim, foi muito difícil o retorno, né? Conforme eu falei de 2022, que foi que eu comecei mesmo a estudar, para valer, eu demorei alguns meses, eu vou ser sincero, para você engatar um método que realmente desse resultado para mim, entendeu? Porque eu entendo que eu preciso de um bom material, isso eu tinha, né? O Gran Cursos, para mim, é o melhor do Brasil, e por isso que eu digo que é um privilégio eu estar aqui. bom material eu tinha, faltava um bom mental, que é também um pilar do concurseiro, que eu entendo, e um bom método. Então, eu tive que buscar, como eu já tinha um bom material, faltava buscar um bom mental e um bom método. e aí eu conversei com a família, falei, ó, vamos nos unir, porque o resultado não vai ser só bom para mim, vai ser bom para todos. E aí eles entenderam, abraçaram a causa, e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha família, eles entenderam, eu tenho um filho pequeno de nove anos, eu tenho um outro filho de dezenove anos, né? E eles entenderam, assim, não atrapalham em nada, respeitam o meu momento, momento de estudo. Então, isso já me deu um bom mental, né? E aí eu fiz um moral do incentivo, coloquei atrás da minha porta do meu quarto, para olhar todos os dias, né? Isso também me ajudou a... O que que tem nesse melhor? É, eu tenho fotos de alguns órgãos, né? Que eu tenho vontade de trabalhar, alguns tribunais, TJ Minas, TJ Rio, né? Eu tenho escrito lá as minhas qualidades, que eu entendo que eu tenho, eu preciso, eu entendo que eu preciso me conhecer, né? Para ter um bom mental. e eu tenho por quem, por que e por quem? Por que e por quem eu sento todas as noites aqui? Ao invés de, né, ir dormir, ao invés de assistir uma série, uma televisão, eu entendo o por que e por quem, né? Por que que eu quero uma vida financeira melhor para mim, para minha família? Por quem? Pela minha família, por mim? E isso, e aí, vendo as minhas qualidades, eu olhava todos os dias para aquele moral e eu dizia para mim mesmo, né? As minhas qualidades. Então, isso me ajudou bastante para ter um mental forte, né? Para quando chegar ao cansaço, né? Quando eu dou aquela relaxada após o banho e a janta, e a vontade, às vezes, é de dormir, né? Você está cansado, você está, né, de um dia cansativo e o corpo realmente pede para você ir dormir, para você descansar, você curtir a sua família. Mas aí, eu entendi que eu não pensava assim, nossa, eu tenho que estudar, né? Eu não fazia isso um peso para mim. Não, opa, eu vou estudar. Eu vou substituir o momento que eu poderia estar dormindo ou assistindo uma televisão, eu vou estudar, porque eu sei que quem planta colhe. Então, se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Isso foi o fortalecer o mental. A parte do método, aí foi o que dificultou um pouco mais, né? 16 anos sem estudar, nunca haver estudado online, né? E a preparação para concurso é diferente de qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, eu demorei, não tinha ninguém próximo a mim, concurseiro, para dar algumas dicas. Então, eu fui, junto com o conteúdo do GranCurso, os professores excelentes, tem a parte da psicóloga também, a Juliana de Blin, me ajudou muito, me ajuda muito, eu assisto às aulas dela, isso ajuda bastante. Parabéns para vocês por colocarem ela aí. Então, e aí eu fui tentando adaptar a minha rotina. Então, como eu falei que eu tenho duas horas de almoço e eu preciso fazer a revisão, então, eu fui adaptando, eu falei, pô, quantas horas eu consigo estudar? Duas, três? Vendo matéria nova? Então, vai ser isso aí. Minha revisão, dá para fazer na hora do almoço? Ah, dá, então, vamos lá, vamos tentar. E aí eu fui, não mudei, entendeu? Fui, aí fui fazendo as provas, fui ficando próximo, né, das vagas, concurso com poucas vagas, e eu ficando próximo, quadro de reserva, e assim, eu fui vendo que estava dando a remissão, porque a minha nota foi melhorando, a minha nota foi melhorando, o desafio maior não era contra os outros candidatos, era contra mim mesmo. Você fez quantas provas antes de passar nesse primeiro lugar? Dez. Essa foi a minha décima primeira prova. E quando você reprovava, como é que era? Tinha um luto no dia seguinte ou você via que estava evoluindo e mandava bala já direto? É, assim, não tem como, né, se não, não me entristecer realmente, né, tinha aquele momentozinho assim de caraca. Quando eu já pegava o gabarito ex-oficial, quando eu via que eu perdi algumas questões, eu já ficava, né, caramba, poderia ter sido melhor, né, no início assim, eu olhava mais para o meio copo vazio, ao invés de olhar para o meio copo cheio, que era a melhora no número de acertos. Mas aí, depois de passar, né, esse período curto ali, como você falou, de luta, que, infelizmente, não tem como, né, e aí eu voltava, descansava uma semana após uma prova, e aí já voltava, vamos para a próxima. É um degrau de vez. eu entendi que a cada reprovação, eu não estava, como se diz, eu não estava diminuindo, eu estava, não, eu estava avançando, eu não estava regredindo, eu estava avançando, no degrau de cada vez. E as minhas notas, cada prova, eu melhorava a pontuação, e até que eu cheguei a margem dos 80% de acerto. Até mais. Você, como é que foi a reação quando você viu o resultado nessa prova, que você saiu tão bem? Rapaz, sinceramente, eu quase enfatrigo. Tamanha, assim, surpresa, alegria, não sei, acho que vai faltar adjetivos aqui para eu descrever qual foi o sentimento, entendeu? Foi muita coisa, muita coisa, até porque foi muita surpresa, porque eu estava, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu coloquei na minha mente que o resultado era dois dias após. E o resultado foi dois dias antes. E eu fiquei sabendo por uma pessoa que também fez o concurso. Ela, não sei de que maneira conseguiu o meu telefone, o meu contato e mandou mensagem para mim, eu estava no trabalho, eu estava no horário de almoço, eu vi uma mensagem de um número assim que eu não conhecia, aí um áudio, poxa, você aqui, o André, fez a prova de Paraty e ficou em primeiro lugar. Falei, cara, realmente eu sou o André e eu fiz a prova de Paraty, mas, pô, como é que você sabe o concurso o resultado sai amanhã, né, cara? Aí ele foi e retornou, ele, não, rapaz, então deixa eu te avisar de primeira mão, cara, você, o resultado saiu ontem e você é o primeiro que colocaram. Aí eu, meio incrível assim, tentei abrir o resultado no celular e naquela hora o celular foi meio que travando, não estava conseguindo nervoso. E aí o corre-computador, temos um, como tem, né, vários computadores onde eu trabalho, e aí eu abri um lá, mais próximo, aí. quando eu olhei assim o site da banca, aí aquelas notificações de resultado e tudo, aí quando eu abri, a primeira página que abriu já foi, né, a colocação da minha função pela ordem alfabética e estava realmente lá, meu nome em primeiro lugar. e aí, né, tinha alguns colegas de trabalho assim ao meu redor e aí eu não saía palavras, eu não conseguia falar, tamanho foi a emoção, assim, teve uma que até pensou que tinha acontecido alguma coisa ruim, né, alguma tragédia e tudo, eu tinha recebido alguma notícia ruim, mas aí quando eu consegui falar e aí eles entenderam o que que era e todo mundo me abraçando, como eu estudo lá no trabalho também, faço minhas revisões, eu fico lá no meu cantinho no horário do almoço, então eles também entendem, sabem, né, o meu esforço, alguns acompanham, então eles ficaram muito felizes, foi muito bom, foi maravilhoso, extraordinário. Quais são as suas expectativas aí para o futuro? Vai fazer uma, está pensando em fazer uma graduação, continuar estudando? Sim, sim, sim. Sim, eu tenho um desejo, né, na minha adolescência, eu tive um momento na minha vida que eu trabalhei em casa mesmo, tinha um quintal lá e comecei a fazer plantações de verduras, legumes, assim, para vender, para arrecadar recursos e eu tomei gosto, tomei gosto por aquilo ali e eu tenho, desde então, eu tenho muita vontade de fazer agronomia, mas assim, eu ainda não decidi totalmente porque conforme eu fui estudando, né, para os concursos, eu tomei um gosto muito grande para a língua portuguesa. E aí, eu tenho até o ano que vem, né, que é quando eu pretendo ingressar aí na graduação, então, eu tenho até o ano que vem para pensar se eu faço letras ou se eu faço agronomia. mas uma graduação, com certeza, eu irei fazer. André, qual o seu conselho para quem está passando aí por um momento difícil, talvez como você está em um emprego ou estava em um emprego que não gostava, que precisava sair, que, às vezes, está muito apertado financeiramente, já reprovou várias vezes, qual o seu conselho para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Primeiramente, não desistir, de maneira alguma, né, fazer da dificuldade, sei que não é fácil, sei que não é fácil, eu digo isso com propriedade, porque eu passei com muita dificuldade, muitos desafios e usar isso como combustível. Na hora que, pensar em desistir, na hora que bater aquele cansaço, aquele desânimo, pensa, né, imagina, né, imagine-se lá no seu cargo, imagine-se recebendo aquele seu salário, vendo o seu, o seu, o seu, o seu contra-cheque, né, o seu, dá um outro nome no cargo público, agora falhou o nome, mas lá, o seu documento que vem lá, né, a descrição, lá do seu salário, imagine-se assim, imagine-se tomando posse, imagine-se vendo um resultado ao qual o seu nome está dentro das vagas, e isso vai te, te dar muito, muita força, né, pra, pra você continuar, né, porque, o não, nós já temos, mas precisamos buscar o sim, precisamos buscar a aprovação, e tem coisas que não adianta, nós temos que fazer, ninguém vai fazer por nós, né, não tem, não tem outro jeito, é realmente tirar forças aí, da dificuldade, e prosseguir, e prosseguir, não desistir, jamais. André, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar essa história, parabéns aí, pelos resultados, estamos muito felizes, em poder, de alguma forma, ter ajudado um pouquinho aí nessa jornada, sempre um prazer, olhar nos olhos aqui, mesmo que virtualmente, dos nossos alunos, e conhecer mais uma história, muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel, como eu falei, né, é um privilégio estar aqui, participando, eu almejava sim, né, aprovações, mas estar conversando com você, mesmo que online, eu não imaginava isso, então, foi o algo mais, assim, né, essa oportunidade aqui, vou dizer que foi a cereja do bolo, né, a aprovação foi o bolo todo, e esse bate-papo nosso aqui, poder contar um pouco da minha história, espero que ela sirva muito, né, de, 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 testemunho, de, de ajuda aí, pra quem assistiu o vídeo, né, então, agradeço mesmo pela oportunidade, agradeço a você, Gabriel, agradeço a toda a equipe do, do GRAM, os professores aí, espero um dia, quem sabe, né, poder dar um abraço, pessoalmente, em todos vocês. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal, pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui, se você estiver acompanhando no YouTube, assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho, pra você receber em primeira mão, todos os conteúdos que lançamos por aqui, se você estiver acompanhando pelo Spotify, siga esse podcast, acompanhe esse podcast, toda quinta-feira, às 19 horas, mais uma nova entrevista imparável pra você, até a próxima, fiquem com Deus, tchau. Tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então, inscreva-se no canal imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta, e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no canal.